Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham. Senhor Presidente, eu tenho visto desde ontem um constante discurso no sentido de que o governo iria acabar com o servidor público, com o SUS, com os programas sociais, mas eu quero tranquilizar o povo brasileiro que nos assistem de que nada disso procede. Na verdade, nós estamos num momento de crise e algumas reformas, inclusive, tinham sido propostas pela presidente afastada Dilma Rousseff. É bom se lembrar que o ano passado nós tivemos aqui, por vários dias acampados ao redor do Congresso, os servidores do Judiciário. E naquele momento eu justamente defendia a não demonização dos servidores públicos. Dizia naquele momento que, pelo Estado, ou pelo governo, ou apesar do governo, o serviço público caminha devido aos servidores que todo dia prestam o seu serviço à nação. Mas naquele momento a presidente da República fez um esforço tremendo com a sua base. Toda hora mandavam números diferentes aqui para o Senado, justamente para convencer os senadores a não aprovar o aumento. Era o projeto de lei 28, que por vários dias ficou aqui e foi para o Congresso e por fim foi vetado e por seis votos não conseguimos derrubar o veto. Pois bem, nesse ano, agora no apagar das luzes, poucos dias antes, dois ou três dias antes da presidente ser afastada, a presidente fez acordo com várias categorias, com o Judiciário, com todos os servidores do Executivo. E o que é que fez o presidente Michel Temer? Ele homologou e aceitou como válido todos esses acordos. Poderia não fazer, devido à crise, devido ao rombo, devido à herança maldita que recebeu. Mas ele honrou os compromissos, ele prestigiou o servidor público. Mas agora eu vejo que todo aquele débito, todo aquele passivo, está querendo ser jogado nas costas do presidente Michel Temer. Eu quero deixar os servidores públicos tranquilos, porque eu vi do próprio presidente que esses acordos serão cumpridos. Então, não vai haver uma demonização dos servidores públicos brasileiros. Na verdade, da mesma forma, não vai haver o fim dos programas sociais. Aliás, houve aumento do Bolsa Família, aumento que a presidente não tinha dado, apesar que já havia há muito tempo as pessoas solicitando esse aumento. também não vai haver fim das conquistas trabalhistas. Agora, uma coisa, a gente tem que ser franco, o senador Waldir Raup. Nós não podemos ter vacas sagradas. O mundo evolui. Ontem eu estava aqui em Brasília comendo um espetinho e eu vi uma criança de dois para três anos, o senador Waldir Raup, caçando Pokémon Go com smartphone. Eu fiquei encantado com aquilo. A nossa geração não sabia nem o que era um telefone. Um telefone era o preço de um Fusca. Então, o mundo evoluiu. Nós precisamos evoluir, por exemplo, para um modelo de prestação de serviço em nível mundial, que a gente possa concorrer, não é no mercado interno, mas que a gente possa concorrer com países como a Índia, que é grande ofertador de serviço. Para isso, nós precisamos produzir conhecimento, mas precisamos sair também das amarras. Flexibilizar direitos trabalhistas, não. Precarizar, aliás, direitos trabalhistas, não. Na verdade, evoluir a nossa legislação para que esses serviços possam ser prestados de forma competitiva no mercado internacional e, ao mesmo tempo, com garantias ao trabalhador. Mas, nas amarras que existem hoje, nós impedimos... Por exemplo, nós temos uma geração que já saiu desse modelo tradicional. É aquele sujeito que gosta de trabalhar à noite. O programador de computador, o pessoal da TI, eles não estão mais nesse modelo tradicional, nessa caixinha que nós estávamos acostumados. Eu sou um sujeito que vem da roça... Só permita, antes que a moçada saia... Sim, pois, não, senador Paulo País. Eu espero que não... Eu desconto o seu tempo. Os alunos de ensino fundamental do Colégio Sagrado Coração de Maria, da Asa Norte, aqui do DF. Sejam bem-vindos, senador Medeiros. Senador tranquilo, muito competente, está usando a palavra nesse momento. Sejam muito bem-vindos. Mas, nós competimos hoje, nós fazemos parte dos BRICS. Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia. A boa parte dos serviços prestados aos norte-americanos é feito por cidadãos lá da Índia. Agora, se nós continuarmos nesse modelo, por exemplo, essa nova geração, nós precisamos preparar a legislação para essa nova geração que vem aí. Já imaginou uma empresa deixar o seu funcionário trabalhar à noite hoje nesse modelo que tem? Provavelmente vai até falir, tanto pagar multa na questão trabalhista. Então, tem algumas coisas que nós precisamos, na verdade, raciocinar para melhorar. Precisamos evoluir, porque o modelo que está, ele precisa. Mas, o simples fato, às vezes, de chamarmos ao debate isso, eu sei que incomoda muito. Mas, às vezes, é necessário que a gente possa fazer. A presidente Dilma, há poucos dias antes de ser afastada, ela propôs se fazer uma reforma previdenciária. A própria presidente tinha colocado esse debate, mas eu sinto que agora virou quase como se fosse uma maldição o que o presidente está propondo de, de repente, se discutir a Previdência. Precisamos debater esses temas, precisamos fazer esses debates difíceis, obviamente, diante da honestidade, com honestidade intelectual, com honestidade de propósito, mas o Brasil precisa tratar de temas difíceis. Agora mesmo, ouvia um debate muito grande sobre a questão do projeto 280 do abuso de autoridade e algumas pessoas muito revoltadas. É natural isso, mas o projeto, nesse momento, talvez não seja o momento de discutir, mas, em algum momento, precisamos debater também. A gente não pode se furtar de debater nada, nada, até porque é através do debate que nós vamos chegar ao consenso. Agora, tenho dito isso justamente para rechaçar essa coisa de que o presidente Michel Temer está propondo reformas para acabar com o país. Não é verdade isso. Na verdade, o que a gente está precisando é fazer um freio de arrumação em todo esse momento difícil pelo qual passa o país. O Brasil está num momento de crise econômica gravíssima. E alguns dizem, não, essa crise foi herdada desde a crise de 2008, pela crise internacional, pela bolha imobiliária norte-americana. Na verdade, não. Essa crise foi daqui. Foi uma crise de perda de oportunidade que a presidente não conseguiu pegar os anos dourados, pegar o lastro que recebeu e transformar para que o país pudesse seguir crescendo. Foi isso. Referente ao rombo, referente ao processo, fiquei sabendo que agora há pouco a presidente vai mandar uma carta aos senadores. Eu lamento que essa carta esteja primeiro chegando à imprensa, senadora Simone Tebbit, de que é os senadores. Eu acho até um desrespeito com o Senado Federal brasileiro, porque se a carta é aos senadores, deveria chegar aos senadores primeiro. Mas parece que ela foi uma carta não para ser lida pelos senadores, mas para ser divulgada, para fazer aquele discurso do golpe. Aliás, discurso que eu rechaço, porque é uma peça de Marte, uma peça marqueteira, porque esse processo de impeachment se inicia lá na Câmara, com apoio total dos deputados, embora tentem dizer que foi desvio de finalidade, que Eduardo Cunha... Eu nunca vi tanta fixação por Eduardo Cunha. Aliás, Eduardo Cunha é projeto e concepção mais do PT do que qualquer outra coisa. Era um imbilical a relação. Só quando quebraram os pratos é que Eduardo Cunha passou a não prestar. E, aliás, o seu Eduardo Cunha foi destruído pelo Planalto. Foram atrás das filigranas da sua vida para achar. E, de repente, ele foi demonizado. Mas as mesmas coisas de que o seu Eduardo Cunha está sendo acusado, muitos outros do partido foram acusados. Mas virou uma fixação. Faz sentido para justificar esse discurso do golpe. Agora, durante vários dias, durante meses, aliás, discutimos, chamamos técnicos. Vimos ali que mais de 50 técnicos discutiram essa questão dos decretos, das pedaladas e chegaram à conclusão de que havia crime de responsabilidade. Isso foi debatido, foi discutido. Mas o discurso é sempre o mesmo. A presidente não cometeu crime algum. E aí me fez lembrar, depois da partida de futebol do Brasil e Colômbia, em que o Neymar e o time brasileiro apanhou como nunca, o jogador Gutierrez da Colômbia disse o seguinte, nós jogamos o melhor futebol, mas não ganhamos porque o Brasil só fez manha. Então, assim, fazer o quê? O Brasil ganhou 2 a 0, jogou um bom futebol, apanhou ainda, e ele disse que não, a Colômbia perdeu porque o Brasil só fez manha. Então, não tem argumento diante de uma situação dessa. E a mesma coisa acontece nesse processo de impeachment. As condutas estão ali postas, a lei está ali tipificando essas condutas, há todo um encaixamento da conduta com a norma, e a conclusão é uma só, por todos os especialistas, de que houve crime, mas simplesmente diz, não é crime. A presidente Dilma é uma mulher honesta, e aí vem uma cortina de fumaça. Confundem a pessoa jurídica, confunde a presidente da República com a pessoa física da presidente Dilma. Confunde a presidente com a Dilma. São coisas diferentes. Confundem crime comum com crime de responsabilidade para confundir as pessoas. E por mais de uma vez já foi explicado isso, crime comum é uma coisa, é como se o sujeito chegasse na padaria com um revólver e roubasse uma cesta de pão. E o crime de responsabilidade é como se levasse a padaria inteira, aquele mandatário que, devido à sua má gestão econômica, ele fizesse com que o dono da padaria perdesse a padaria inteira, quebrasse o comércio inteiro. Esse é o crime de responsabilidade. O crime de comum, ele é punido com o quê? Com a prisão. O crime de responsabilidade é punido com a perda do mandato, com a perda do cargo. É isso, é simples assim. Mas, lógico, embaralha-se tudo, confunde-se tudo, para quê? Justamente para confundir. Para que as pessoas passem a ter pena da presidente. Mas eu digo, a pôs de coitadismo não fará a presidente entrar para a história como inocente. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senadora Ângela Portela. Senhor presidente, eu encaminhei à mesa um requerimento de inserção na ata de votação, o voto de pesar pelo falecimento do soldado da Polícia Militar do meu Estado de Roraima, Hélio Vieira Andrade, ocorrido no dia 12 de março. Requeiro ainda que o voto seja encaminhado à família do falecido. Hélio Andrade foi um herói nacional. Com apenas 35 anos de idade, tombou em combate na favela da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, onde integrava as tropas da Força Nacional que servem ao Brasil nas Olimpíadas de 2016. Servir ao seu país e trabalhar nas Olimpíadas foram sonhos realizados pelo jovem soldado roraimense. Infelizmente, a sua trajetória foi interrompida em uma troca de tiros no Rio de Janeiro. A bravura do soldado Hélio Andrade se manifestou ainda por ter dado a própria vida para salvar seus companheiros de farda, que saíram vivos da vila emboscada que sofreram. Neste momento de pesar, nos associamos à dor da família, em especial da sua mãe, a dona Marta Vieira, e dos colegas deste bravo ser humano que morreu defendendo o Brasil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Muito bem, senadora Angela Portela. Vossa Excelência será atendida na forma do regimento. Quanto à solidariedade aqui encaminhada a esse jovem herói que, infelizmente, foi assassinado. Parabéns pela iniciativa. Pela ordem, eu queria pedir licença ao senador Valdir Raupe. Eu queria me associar à iniciativa da senadora Angela Portela. De fato, o episódio foi lamentável. E talvez ali se tivesse naquela viatura um soldado do Rio de Janeiro para conhecer a realidade daquela região muito perigosa. Mas ele foi, como disse a senadora, estava ali cumprindo, tombou cumprindo o seu dever. E esse gesto dele para salvar os companheiros também tem que ser reconhecido. Então, eu me associo à homenagem que a senadora Angela Portela faz ao conterrâneo, um jovem que perdeu a vida, numa missão tão relevante. Eu queria só pedir ao senador Paim a solicitação que entrasse na hora do dia o PLC 73, de 2014, que é um projeto até em memória do ex-deputado Mendes Ribeiro Filho, do PMDB, uma liderança, foi ministro da Agricultura, ele faleceu de vítima de um câncer, nós acompanhamos, foi um parlamentar brilhante, dedicado, combativo. E ele é autor de um PLC que dá nome a um trecho da BR-116 entre o município de Jaguarão e Porto Alegre, ao general Bento Gonçalves, que tem na história do Rio Grande uma página muito, muito relevante. Então, se pudesse isso entrar, está aguardando a inclusão no plenário para fazer homenagem ao autor, o nosso deputado Mendes Ribeiro Filho. Muito obrigada, presidente. Senadora Amélia, eu vou requisitar o projeto. para que ele esteja aqui já na mesa, atendendo a seu pedido. E espero que o presidente René Calhego, no exercício da presidência oficialmente, e no início da ordem do dia, ele possa colocar em votação. Naturalmente, tenho meu total apoio à sua iniciativa. Senador Waldir Raup fala pela liderança do PMDB. Senhoras e senhores senadores, a indústria é, sem sombra de dúvidas, o principal eixo do desenvolvimento do país. Essa constatação também está presente na gestão do presidente Michel Temer e do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que demonstram que firmeza sua confiança no setor produtivo como propulsor da economia em pouco tempo na administração do país. Já criaram planos de estímulo à produção focados nas regiões de grande vocação produtiva, como é o caso da minha região, a região norte do país. No âmbito do Ministério da Indústria, foram lançados dois novos programas nas capitais do Acre e Rondônia, o Plano Nacional da Cultura Exportadora e o Brasil Mais Produtivo. O Plano da Cultura Exportadora tem o objetivo de ampliar o número de empresas que operam no comércio exterior, realiza treinamento e consultoria para adequar os produtos às exigências do mercado externo e promove o mapeamento de potenciais compradores dos nossos bens. O apoio ocorre em todas as áreas, de planejamento da produção, de comercialização, de inteligência comercial, além de linhas de financiamento e projetos de qualificação. As empresas contam com suporte efetivo para inserir os seus bens ou serviços no exterior. O programa Brasil Mais Produtivo foca suas iniciativas na melhoria dos processos industriais, visando ao incremento de pelo menos 20% da produtividade das empresas participantes. Ressalto o ministro Marcos Pereira, que esteve em Rondônia no último dia 12 de agosto para lançar esses programas. São dois programas muito promissores e que chegaram em boa hora, com precisão de diagnóstico e com propostas eficientes para alcançar soluções, demonstrando a face inovadora deste governo. A meu ver, Sr. Presidente, não há crescimento que se sustente sem o incentivo às exportações, pois a condição de tornar-se empresa internacional é característica inderrogável de uma economia mundializada. Quando ficamos exclusivamente no mercado interno, deixamos de explorar a vocação de nossas indústrias para atuar globalmente. E estamos discutindo também, Sr. Presidente, no meu Estado, a ZPE, a Zona de Processamento de Exportações, que é um polo industrial, é um parque industrial que está sendo implantado no Estado de Rondônia. Tanto o Plano da Cultura Exportadora quanto o Brasil Mais Produtivo pretendem reforçar o investimento em tecnologia e na elaboração de produtos que possam competir no exterior. Esse tipo de ação gera frutos não só para os empresários, mas sim para todos, patrões e empregados. E tem efeitos multiplicadores econômicos. Ao contrário, a paralisia industrial afeta de modo negativo a economia, causa desemprego e inflação. Os últimos dois anos foram de muita dificuldade para o setor industrial e o resultado foi exatamente a subida de preços e o desemprego e todos os prejuízos associados a essas duas distorções do mercado. No último bienio, a indústria perdeu quase um milhão de vagas de trabalho e a inflação esteve na casa dos dois dígitos. Mas já começamos a perceber melhora no quadro. Finalmente, somos conduzidos por um presidente que percebe a importância do setor produtivo para o país. A indústria é a parceira do poder público e o termômetro de nosso crescimento. Quando produzimos, crescemos. Mas quando há uma paradeira na produção, deixamos de gerar riquezas. Como resultado, a renda fica estagnada. Este momento é de profundas reformas e acreditamos que temos de construir, desde a fundação, as bases da economia em parceria com quem gera o crescimento do país. Elevo os meus cumprimentos ao governo por estar conduzindo nossa economia com o diálogo e com a participação desses setores da nossa economia. É motivo de satisfação pessoal conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Marcelo Tomé, e saber que as demandas de quem produz riquezas no país têm sido ouvidas e que os planos para a retomada do crescimento seguem padrões de estímulo à produção. Em uma nação grande como a nossa, o setor produtivo e o governo ganham juntos quando atuam em cooperação, pois os objetivos são os mesmos, o crescimento do país com foco em novos mercados. Agradeço a todos pela atenção e a minha breve fala, senhor presidente. Muito obrigado. E foi o senador Waldir Raup que falou pela liderança do PMDB. Registramos a presença nas galerias dos alunos do Ensino Fundamental do Colégio Sagrado Coração de Maria, Asa Norte, DF, assistiu o líder do PMDB, Waldir Raup. E nesse momento, o Dr. Raup falou como líder, fala como oradora escrita, senadora Vanessa Graciotin, que havia permutado com esse senador. Pela ordem, presidente. Eu queria saber, na sequência, senador. O quê? Eu queria saber de vossa excelência na sequência, senador. Na sequência.